E assim que os irmãos forem encontrando, vão ficando em pé para sinalizar que os irmãos encontraram o texto sagrado. Quantos irmãos procuram? Já agradeço aqui, Pastor Anderson, Deus abençoe por nos receber, Samuel, todos os obreiros aqui que nos receberam, a igreja que nos cumprimentou. E eu tenho uma dívida com a mocidade dessa igreja. O pastor liguei para ele no sábado retrasado, ele liberou a mocidade e eles estiveram ali cultuando ao Senhor com a gente no sábado. E foi uma bênção, então eu tenho uma dívida de gratidão e uma dívida de presença aqui com a minha mocidade. A hora que vocês quiserem que a gente esteja aqui, a gente vai estar aqui com muita alegria. Meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5, diz assim, E quando chegou Jesus àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Pai, nós estamos na tua palavra, a tua palavra é poderosa, ela é capaz de discernir os pensamentos, Deus bendito, ela é ápica, Senhor, para separar juntas e metulas, e ela é poderosa para penetrar... Deus da glória, aleluia, 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 Senhor, que ela tenha liberdade em cada coração, Senhor, e que o Senhor fale conosco de uma forma particular, mas poderosa para a glória do teu nome. Amém e amém. Tome o seu acesso. Pelo que eu ouviu, hoje é o primeiro, o primeiro é ela. Essa música aí vai atrapalhar, hein. Essa música aí vai atrapalhar. E eu acredito que, semana a semana, os irmãos estarão ouvindo mensagens baseadas nesse texto. O texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, o final do capítulo 18, a partir do versículo 35, vai falar que quando Jesus estava próximo de chegar em Jericó, ali ele encontra um cego que está gritando pela sua misericórdia, e ele cura este cego que gritava pela sua misericórdia naquele lugar. Um cego que todos diziam para ele se calar porque Jesus não o ouviria. E quanto mais as pessoas diziam para ele se calar, mais ele gritava alto, mais ele mostrava a sua necessidade para Jesus, até que Jesus o atendeu. Já o capítulo 19 vai dizer que, então, Jesus entrou em Jericó. E quando ele ia passando, e onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão que o acompanhava. Pessoas que viram os seus milagres, pessoas que acompanharam e viram o grande poder que operava-se através dos ensinamentos, através da autoridade que Jesus tinha em sua palavra. E aqui estava, no meio desta multidão, um homem de baixa estatura, baixinho, parecido com o Samuel, ou até um pouco mais baixo com o Samuel. Ele estava no meio desta multidão. E no meio da multidão, ele não conseguia enxergar, porque eu acredito que no meio da multidão tinha pessoas de estatura mais elevada, tipo eu, tipo o pastor Anderson, um pouco mais alto, igual o nosso irmão ali, estava no meio daquela multidão. E no meio daquela multidão, tapava a visão de Zaqueu. Zaqueu estava, eu imagino que ele ouviu falar tanto de Jesus, que ele pensava assim, eu preciso ver, o que que tem de diferente nesse Jesus? Será que a aparência dele tem alguma coisa diferente? Será que ele é um homem grande, um homem pequeno? Eu imagino que a curiosidade de Zaqueu era pra ver como que Jesus operava tantos milagres e como que se fazia tantas coisas através de Jesus. Como que ele pode ouvir tantas coisas a respeito desse Jesus? Então ele vê que no meio daquela multidão, onde a multidão estava passando, onde estava aquela aglomeração de pessoas, havia uma árvore. E a Bíblia vai dizer que esta árvore, em algumas traduções, está como Figueira Braba. Em outras traduções, está como Cicômoro. E esse Cicômoro não era uma árvore comum, não era como a gente quando era criança, que subia nas árvores, quando tinha espinho, a gente passava, era longe. Mas segundo algumas pessoas que já foram a Israel e que viram a árvore, esse Cicômoro tem espinhos de aproximadamente 5 a 7 centímetros em toda a sua árvore, em todo o seu tronco, não é um espinho aqui e outro ali, mas é fechado de espinhos sobre essa árvore. Mas aqui olhando para a sua estatura, ele encontrou uma necessidade de ver Jesus. E então ele mesmo, com todo esse espinho em volta dessa árvore, ele pensa em subir na árvore, mas não só pensa como ele sobe também na árvore. E lá de cima ele está observando, e Jesus está se aproximando junto com aquela multidão, e até que Jesus chega embaixo da árvore, aonde Zaqueu estava. E quando Jesus chega embaixo daquela árvore, ele olha para cima e diz, Zaqueu, você já me viu, mas desce daí, porque eu quero encoçar na tua casa. Jesus podia passar dali e ir embora. Jesus podia chegar ali e falar, Ei, Zaqueu, desce daí que nós vamos conversar um pouco. Zaqueu, desce daí porque chegou a salvação para a sua vida. Zaqueu, desce daí porque eu quero fazer um milagre na sua vida. Zaqueu, desce daí. Jesus poderia usar qualquer artifício que pudesse, mas que ficasse ali. Mas no entanto, Jesus está dizendo assim, Zaqueu, hoje é dia de mexer na sua particularidade, Zaqueu. Hoje é dia de mudança para a sua vida, mas na sua intimidade. Porque no meio da multidão, meus irmãos, nós podemos até parecer que somos igual a todos. E até aqui, nessa multidão, todos sabiam que ele era um publicano. Mas o que é um publicano? É um homem que era da cidade, ele era descendente de Judá, ele era um judeu. Ele vivia no meio do seu povo, porém, ele cobrava os impostos. Para aquela nação que governava sobre os israelitas. Ele cobrava os impostos sobre o seu próprio povo. E então o povo não gostava dele. Ele era como a receita federal do nosso Brasil. Que vem o leão do nosso Brasil. Que vem cobrar os impostos sobre a nossa vida. Então quem olhava Zaqueu, dizia, tá aí um traidor. Tá aí uma pessoa que nos está traindo. Mas Zaqueu, ele está ali. Jesus está dizendo, hoje me convém pousar em sua casa. Se essa multidão não te dá nada, Zaqueu. Se essa multidão não gosta de você. Eu vou lá na sua casa. Porque eu estou passando embaixo dessa árvore. Não é à toa. É pela sua vida. É por você que eu estou passando aqui. Deus! Aleluia! Glória a Deus! O maravilhoso Amadarabachô. Glória a Deus! Glória a Deus! Soberano e eterno Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Mas quando Zaqueu ouve Jesus falando, a Bíblia vai trazer um detalhe que pra mim é enriquecedor. A Bíblia vai dizer assim, e apressou-se em descer da árvore. Quem tem a ver isso, pregador? Isso vai dizer que Zaqueu não estava nem aí na cor que ele descende a árvore. Zaqueu não estava preocupado com os espinhos que ele ia ser esperado. Zaqueu não estava preocupado se os espinhos iam furar a sua carne. Zaqueu não estava preocupado se o descer rápido demais iria lhe doer um pouco. Mas Zaqueu estava preocupado era na sua casa que ia trazer para dentro agora um que é o santo dos santos. Um que fala com o vento, que aquerta os mares, que acalma a tempestade. Ele ia trazer para dentro da sua casa um que ouviu um santo dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele falou o que queres que eu te faça. E o santo disse, eu quero ver. E ele disse, então veja, e esse santo viu, era esse que estava vindo para dentro da casa de Zaqueu. E Zaqueu, imagino que ele começou a pensar, mas eu, um pecador, um miserável, um traidor, agora vou receber ele na minha casa. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória. Aleluia. A Bíblia, ela é tremenda. Porque a gente vive em dias tão difíceis. A gente tem que cuidar com o que a gente prega. Porque senão a pessoa desvia pelo que a gente pregou por falar a verdade. Se o irmão não cumprimentar o outro, o outro já sai da igreja porque diz assim, ninguém gosta de mim. Eita, Deus tremeu. Aleluia. Mas sabe o que que Zaqueu fez? Ele desceu da árvore e eu acredito que algum espinho deve ter espetado ele. Mas ele não saiu dizendo assim, Jesus falou para mim descer rápido demais, eu desci. E agora está doendo, não. Eu imagino que ele desceu ali e falou, Jesus, a minha casa está precisando mesmo. Eu vou com um pouquinho de novo, mas vou embora porque a minha casa está necessitando de um socorro. Vamos logo para dentro da minha casa, Senhor. Deus da glória, lá da Baxuia. A Baxuia, lá da Baxuia, lá da Baxuia, lá da Baxuia. Glória a Teu nome, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. No começo da minha fé, eu comecei, quando eu pensei assim, é agora que eu vou estourar. Porque eu comecei a pregar e as pessoas começaram a pegar telefone. E eu fiquei tudo feliz, porque eu pensei agora que a minha agenda vai começar a acontecer. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a pregar, Jesus falou assim, o teu tempo aqui acabou. E eu saí dessa cidade de Curitiba e fui embora daqui para o litoral. E comecei ali naquela cidade, os rapazes eram tudo daqueles que acabavam o culto, iam para a praça e ficavam conversando. E eu gostava de orar, e eu gostava de buscar a presença de Deus. E eu me lembro que nenhum deles vinha conversar comigo, porque eles pensavam que eu era mentindo demais. Que eu pensava que eu era o santarrão, então eu não tinha amigo. E eu chegava em casa e eu começava a orar e dizia assim, Jesus, me ajude a vencer. Eu tô só assim, é que eu não tenho amigo, mas eu sei que o Senhor tem um propósito nessa situação aqui. E sabe o que eu quero dizer nessa noite? É que talvez você está passando por um momento de dor na tua vida. É que você está passando por um momento em que você não está entendendo o porquê que essa dor veio sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre o teu espírito. Mas eu estou aqui pra te dizer, o Senhor tem um propósito sobre a nossa alma. Ainda que a gente não consiga ver, ainda que a gente não consiga perceber, ainda que as lágrimas cessem os nossos olhos, o Senhor tem um propósito sobre a nossa história. João 1,им berolau amado. Romanos clima 8, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus dos que são chamados do Senhor e do Cristo todas as coisas todas as coisas contra o treino só para os que são chamados para os que amam todas as coisas contribuem juntamente Jesus podia dizer não só a parte boa vai contribuir mas o apóstolo Paulo ele diz assim que todas as coisas contribuem juntamente só a hora que a gente chora está contribuindo para o chamado de Deus mas o momento que a gente está sorrindo está contribuindo glórias a Deus o momento em que a gente está perdendo está contribuindo para um propósito de Deus sobre a nossa vida mas o momento em que a gente está adquirindo está contribuindo também para o propósito de Deus na nossa vida o fato de eu subir está contribuindo para o propósito de Deus na minha vida mas o fato de eu descer também está contribuindo para o propósito de Deus na minha vida Zaqueu subindo na árvore cheia de espinho está contribuindo para o propósito de Deus Zaqueu descendo está contribuindo para o propósito de Deus Zaqueu no caminho está contribuindo para o propósito de Deus Zaqueu abrindo o portão da sua casa está contribuindo para o propósito de Deus Zaqueu dentro da sua casa está contribuindo para o propósito de Deus na sua vida sabe por que? a mudança particular vai acontecer dentro da sua casa Zaqueu no caminho Zaqueu no caminho e quando Jesus entra com Zaqueu na casa a multidão não entende de propósito a multidão não entende o propósito de Deus a maioria nunca vai entender o propósito de Deus na nossa vida porque Jesus entra na casa e a multidão do lado de fora está dizendo o verde está entrando para se hospedar na casa de um traidão o verde ele está se hospedando como um pecador e ele diz que é santo a multidão não entende o propósito não entende o propósito que as vezes uma pessoa se converte em um mês dois meses já está perdendo quem não ouviu alguém dizendo assim olha fez um monte de coisa errada a vida inteira agora pegou uma bíblia e colocou debaixo do braço e disse que é crente multidão que não entende o propósito de Deus fez o que era errado a vida inteira e agora está dizendo que é crente com uma bíblia que é tarde a santarrão é multidão que não entende o propósito de Deus lembra quando Paulo teve um encontro com Jesus Jesus aparece a um dos seus e diz olha vai até a rua direita e lá você vai encontrar um varão chamado Saulo mas esse daí é perseguidor Senhor esse daí está perseguindo os crentes está matando os crentes vai porque este é para mim um vaso escolhido ó glória ao nome do Senhor sabe o que o Senhor está dizendo o propósito dele não depende de tempo depende de entrega o propósito do Senhor para que ele aconteça não depende de quanto tempo você tem de crente mas tem do quanto você entrega para ele a pregadora é o bem entrado de crente então é a mesma então entrega mais entrega mais entrega mais Deus glória a ele Jesus fez assim porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia pedido. Porque a multidão disse, Zaqueu não. Aqui, Zaqueu não tem vez. Para calar a sua barata. Mas enquanto a maioria queria estar no meio da multidão, Zaqueu não se importava de ter Jesus na intimidade. Sabe qual é o secreto da intimidade, meus irmãos? É que quando a gente está na intimidade, a gente fala como a gente fala cotidianamente. Há dias eu ouvi um pastor, e acredito que foi no domingo, o pastor Daniel Pedroso pregando. E ele falando que as pessoas que mais nos conhecem, são aquelas que nos veem sem o palitó, sem o terno. Porque dentro da nossa casa, a gente fala do jeito que a gente fala cotidianamente. A gente ouve o que a gente ouve cotidianamente. A gente vê justamente o que a gente vê. Todos os dias a gente vê as mesmas coisas. Mas quando Jesus chega, meus irmãos, aí nós vamos ter que ter uma mudança dentro da nossa casa. Para que a gente possa ir para o meio da multidão e dizer, eu tive um encontro com ele. A mudança veio dele. Eu não falo mais desse jeito porque ele entrou na minha casa. Eu não vejo mais o que eu via, porque ele entrou na minha casa. Isso é salvação. Isso é ter salvação dentro da casa. Não adianta nós termos Jesus, mas não recebermos com alegria em nós. Deus da glória, aleluia. E aqui está a nossa dificuldade. Porque nós estamos dentro da igreja. E o nosso desejo é que Jesus nos aceite do jeito que a gente é. Falando do jeito que a gente fala. Ouvindo tudo que a gente ouve. Sentindo tudo que a gente sente. A gente fala assim, ah, eu estou pronto a servir a Jesus. Mas a gente não tem coragem de liberar o perdão. A gente não tem coragem de mudar a nossa maneira. Deus diz, ah, isso não é preciso. O pastor está falando demais. Mas na verdade Jesus, ele está querendo trazer uma vida com princípios. Com princípios morais. Com princípios espirituais. Para que a gente possa passar daqui. E no dia em que a trompeta soar. Nós estarmos de acordo com o padrão estabelecido. Não pelo homem aqui. Mas pelo próprio Deus. E se nós estivermos no padrão de Deus. Nós vamos ouvir a trompeta de Deus soar. Se coloquem perto, a gente mais. A mudança diz aquilo. Ela foi uma mudança. Porque Jesus não precisou dizer assim. Zaqueu, você precisa mudar isso. Você precisa mudar aquilo. Mas aqui eu falo assim. Se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa. Eu vou retribuir. Quatro vezes. O que eu retirei dessa pessoa. E o que eu retirei dessa pessoa. Parece muito. Mas é o primeiro princípio de salvação. Desaprecar as coisas dovinas. Para se ligar ao que é celestial. Eu posso ficar pobre normalmente. E agora há pouco nós estávamos ouvindo um hino. Que conta toda a história de Jó. E nós estávamos pensando sobre uma história que parece tão difícil. De ser cantada ou contada ou pregada pelo sofrimento de Jó ser tão grande. Mas isso é princípio de reino. Eu perco tudo, mas não perco a presença. Eu perco tudo, mas não perco o Espírito Santo. Eu posso não ter nada, mas eu quero a riqueza do céu. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O que ele queria dizer é que tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que alcançamos, tudo o que fazemos, vem dele. É por ele, é por ele, é por a glória do nome dele. Se nós temos é porque ele deu. Se nós não temos é porque ele quis assim. Se nós alcançamos é porque ele nos fez alcançar. Mas se nós não alcançamos é porque ele não quis que nós alcançássemos. Porém a presença dele está conosco. O que nós precisamos é do Espírito Santo. O que nós precisamos é da glória. O que nós precisamos é da unção. O que nós precisamos é do poder dele. O que nós precisamos verdadeiramente nesta vida. É que ele esteja na nossa vida. Receber Jesus, sua alegria. Quem dizia assim, eu sou da paz do Deus. Tudo o que eu fiz diante, tudo o que eu fiz e não lhe agredou. Tudo o que eu fiz, todas as práticas, tudo o que eu fiz que não lhe agredou. Agora eu entrego. E a minha vida vai ser diferente. Ou amanhã. Eu não estou dizendo que você vai encontrar uma multidão que vai entender o teu chamado. Você talvez não vai encontrar uma multidão que vai bater nas tuas costas e dizer assim. Como você põe a cabra. Como é bom ter você como meu líder. Talvez você não vai encontrar uma multidão que vai te abraçar e dizer assim. Que bom que você está na casa de Deus. Que bom que você mudou de vida. Isso é capaz que você não encontre. Mas eu tenho uma convicção no meu coração. É que se você permanecer fiel ao meu fim. Naquele dia você vai ouvir uma voz dizendo assim. Vinde, benditos de meu Pai. Possuir por herança a terra que eu vos tenho preparado. Desde a fundação do mundo. Glória ao nome de Jesus. Porque aqui na terra é dificuldade. É provação. É choro. É lágrima. É renúncia. É dizer não para a nossa carne. Mas naquele dia o Senhor nos acolherá em seus braços. E nos conduzirá aquela ceia. Que Ele mesmo vai nos servir. E vale a pena ser fiel. E o melhor de tudo é que está disponível para quem quiser nos sujeitos. Aleluia! Aleluia! E eu sei Frente a frente Cantando a rir A brilhante O imenso Veria Anjos que Quero bis Ali E eu rei Tanto lançando A sua rei Prega esse meu Pensamento Será realidade A sua rei Parei Glória a Deus Quem sabe você entrou nesta noite Neste mundo E está parado no caminho Ou quem sabe você veio a convite Cheio de problemas Da vibras A vida fez como se você Encontrasse tantos problemas E você tropeça as portas Pensando Eu vou falar com Deus Dos santos Porque talvez Tenha uma saída Para mim Eu venho nesta noite Para te dizer Que Jesus Ele fez com que você Entrasse aqui Mais do que você Entrar aqui Ele mesmo Está pronto A pousar Na sua casa O que isso quer dizer Quer dizer que Ele quer sair Junto com você Ir até a sua casa Ele quer entrar Na sua casa Ele quer mudar O que é necessário Ser mudado Ele quer trazer A esperança Necessária Para a sua vida Talvez Talvez O que você Precisa Nesta noite É dizer assim Senhor A minha casa Está de portas Apertas Senhor O meu coração Está de portas Apertas Para a mudança Que o Senhor Quiser fazer Mas não saia Daquilo A Bíblia